Você já ouviu falar que o dilúvio foi apenas um evento local? Que as Sagradas Escrituras são apenas fatos mitológicos e que essas histórias de Gênesis não passam de mitos e poesias? Você sabe aonde está a Arca de Noé? Você quer entender mais sobre o dilúvio? Enfim, todas essas perguntas e muito mais nós iremos responder neste vídeo aqui agora. Então antes de nós continuarmos, eu quero pedir para você deixar o seu like para você curtir e comentar aqui o vídeo dizendo o que você está achando desse tema e o que você gostaria de ver por aqui. E também quero pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então vamos lá, vamos entender mais sobre o dilúvio. Para nós entendermos mais sobre isso, basicamente eu dividi o tema em cinco partes. Uma introdução geral, os fundamentos teológicos, os fundamentos geológicos, os fundamentos arqueológicos e os fundamentos antropológicos que provam que o dilúvio não foi local, mas que ele foi global. Então vamos lá, primeiro para a introdução geral. Nesta introdução nós iremos responder algumas perguntas muito recorrentes, mas que as pessoas muitas vezes não sabem. A primeira pergunta é quem estava na Arca? Na Arca estava Noé e sua família, mas é muito provável que além de Noé e sua família citados em Gênesis e na Epístola de São Pedro, nós tenhamos mais pessoas que entraram na Arca que são os filhos de Cã, de Sem e de Jafé, ou seja, os netos de Noé, já que Noé levou 120 anos para construir a Arca. Qual era o tamanho da Arca? Segundo as Sagradas Escrituras, Quantos animais Noé colocou na Arca? Entraram na Arca aves, anfíbios e répteis, animais domésticos e selvagens, e sete pares dos animais puros. Animais que não entraram na Arca são os animais aquáticos e os insetos, pois como está descrito na passagem de Gênesis capítulo 6, versículo 17, somente entraram os animais que possuíam fôlego em suas narinas, e os insetos, nós sabemos que eles respiram por traqueia, então eles não entraram na Arca. Quanto tempo durou o dilúvio? As águas subiram à altura de 15 cômodos, mais que as montanhas, e permaneceram 150 dias. Onde encalhou a Arca? A Arca encalhou nos Montes Araraques, na atual Turquia. Esta é a introdução geral. Vamos agora analisar os fundamentos teológicos do dilúvio global. Fundamentos teológicos do dilúvio global. 1. As Sagradas Escrituras testemunham a realidade de um dilúvio global. Nosso Senhor compara o dilúvio global dos dias de Noé com sua segunda vinda. Assim, a segunda vinda afetará todas as criaturas da Terra, da mesma forma que aconteceu com o dilúvio. São Pedro também testifica a realidade histórica de um dilúvio global. Essas passagens estão em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículos 5 e 6, e também no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 16. 2. O Magistério da Igreja. O Conselho de Trento, o Conselho Vaticano I e muitos outros documentos da Igreja atestam o valor histórico dos primeiros capítulos de Gênesis. Além disso, os padres da Igreja concordaram que o dilúvio foi um evento histórico real que cobriu toda a Terra. Eles também sustentam a visão alegórica de que a Arca era a representação simbólica da Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Assim como a Igreja é uma entidade real, a Arca era uma entidade real. Alguns dos santos padres ensinaram que os diferentes tipos de criaturas terrestres foram enterrados nas águas e sentimentos de um dilúvio mundial, exceto para os animais que foram salvos pela Arca. Tertuliano, no ano 160, escreveu Houve um tempo que toda a Terra sofreu uma inundação invadida por todas as águas. Até hoje, conchas marinhas e chifres de tritões permaneceram como estrangeiros nas montanhas, ansiosos para provar a Platão que até as alturas ondularam. Ponto número 3 Por que gastar 100 anos construindo uma Arca para escapar de uma enchente local? Por que levar animais para a Arca para escapar de uma enchente local? Veja, essas duas perguntas são muito interessantes. Por que Deus faria Noé construir uma Arca se o dilúvio era local? Era apenas ele sair, ser enviado para outro local, subir algum monte, enfim. Mas veja, Deus ordenou Noé que trabalhasse na Arca cerca de 100 anos antes do dilúvio ocorrer. Isso seria absurdo se o dilúvio fosse local, visto que Deus poderia simplesmente ter dito a Noé para se mudar de um país para outro, como fez com Abraão centenas de anos depois do dilúvio. Seria igualmente absurdo Deus ordenar a Noé que levasse todo tipo de animal para a Arca e se o dilúvio fosse também apenas local, uma vez que os animais poderiam simplesmente ter mudado da área inundada. Quarto ponto, um dilúvio local faria de Deus um mentiroso. Deus prometeu a Noé nunca enviar outro dilúvio sobre a Terra? Se o dilúvio foi um evento local, então Deus mentiu para Noé, visto que houveram incontáveis inundações locais depois do dilúvio de Noé. Então, esses pontos teológicos já demonstram que o dilúvio foi sempre entendido pela Igreja como global. Fundamentos geológicos do dilúvio Teoria das hidroplacas Você já ouviu falar da teoria desenvolvida pelo PHD em Engenharia Mecânica e Bacharel da Academia Militar Americana Walter Brown de 1980? A teoria defende que existem oceanos abaixo da crosta terrestre e que esses oceanos foram aquecidos pelo magma subindo acima da crosta terrestre e separando as placas tectônicas. Cientistas hoje dizem que poderiam haver mais água sobre o fundo do mar do que em todos os oceanos juntos. Um estudo que mediu a eletrocondutividade no interior do planeta indica que talvez haja imensos oceanos sobre a superfície da Terra. A água, rica em sais minerais ionizados, é condutor extremamente eficiente de eletricidade. Por isso, cientistas da Oregon State University dos Estados Unidos acreditam que altos níveis de condutividade elétrica em parte do manto terrestre, região espessa situada entre a crosta terrestre e o núcleo poderiam ser um indício da presença de água. A fonte dessa notícia é a BBC. Ponto número 2 Você já ouviu falar da chamada Anomania do Ararate? Esta anomania é um objeto que aparece em fotografias e imagens de satélite no topo do Monte Ararate. Está localizada no canto noroeste do planalto ocidental do Monte Ararate e a oeste do cume, bem na borda do que parece ser uma inclinação íngreme. Foi filmado pela primeira vez durante uma missão de reconhecimento aéreo da Força Aérea Americana dos Estados Unidos em 1949. O maciço de Ararate está localizado na antiga fronteira turco-soviética, que era uma área de interesse militar. Foi, portanto, dada uma classificação secreta para a descoberta, bem como para fotografias posteriormente tiradas por aviões e satélites. Seis imagens de 1949 foram divulgadas sob a Lei de Liberdade de Informação a pedido da Porsche Tyler Universe de Heilman, na Virgínia, em 1995. Posteriormente, o satélite Iconos capturou a Anomania em 2000 e 2003. Essa área do Monte Ararate também foi fotografada pelo satélite Spot da França em setembro de 1989, por Landisat na década de 1970, pelo ônibus espacial da NASA em 1994 e pelos satélites militares KH-9 da CIA e, em 1973, o KH-11 em 76 e 1990 e 1992. Todas essas imagens revelam muito. No entanto, em 1º de fevereiro de 2003, o satélite Kickbird da Digital Globe capturou a Anomania com uma resolução de dois pés, ou seja, 60 cm. Esta imagem revelou que a Anomania é verdadeiramente em forma de barco e tem as relações corretas. No plano arquitetônico de Gênesis, a arca tem uma proporção exata como está descrito no livro das Sagradas Escrituras. É difícil estimar as dimensões da Anomania, uma vez que está coberta de gelo e neve, mas a relação entre o comprimento e largura coincide muito com a descrição das Sagradas Escrituras. Em 2007, uma equipe turco-chinesa teria ido à arca e filmado curtas-metragens em abril de 2010. Eles anunciaram que encontraram restos de madeira da arca a cerca de 4 mil metros perto do topo do Ararat. A datação por carbono 14 indicou 4.800 anos de idade para as madeiras. No entanto, essa notícia foi recebida com ceticismo até mesmo entre grupos cristãos próximos à expedição que mencionaram que a descoberta seria uma farsa, já que funcionários curtos instalaram fragmentos da arca que, na verdade, pertenciam a um navio de madeira do Mar Negro. O missionário da cultura da província turca negou tal fato, referindo-se à impossibilidade de transportar secretamente tamanha quantidade de madeira a uma altitude de 4 mil metros de altura na área rigorosamente monitorada. E esse ponto faz com que, então, nós possamos crer que ali, naquela localidade dos Ararates, a arca esteja. Chegamos agora à nossa última parte do nosso vídeo sobre o dilúvio, no qual nós falaremos sobre os fundamentos arqueológicos do dilúvio global. Vamos lá, então. A existência de bilhões de fósseis em toda a Terra aponta para uma catástrofe única, global e aquosa, ou seja, com a presença de muita água. Isso ocorre porque o processo de fossilização é uma ocorrência rária e não encontramos nada se formando hoje que se compare aos cemitérios fósseis do passado, onde um grande número de criaturas marinhas e terrestres foram afogadas e enterradas juntas. Em toda a superfície terrestre, encontramos bilhões de criaturas marinhas enterradas juntas. Por exemplo, de acordo com o Dr. Andrew Slime, bilhões de nautiloides compartimentados e de conchas retas são encontrados fossilizados com outras criaturas marinhas em toda a camada, a dois metros de espessura dentro da pedra calcária do Grand Canyon. Este cemitério de fósseis se estende por cerca de 290 a 300 quilômetros, através do norte do Arizona e no sul de Nevada, cobrindo uma área de pelo menos 30 mil quilômetros quadrados. Nenhum evento geológico na história registrada dos últimos 4 mil anos poderia sequer começar a explicar como esses tipos de cemitérios de animais foram feitos. Além da existência de bilhões de fósseis, a preservação de tecidos moles, DNA e biomoléculas atesta o recente, rápido e catastrófico sepultamento de bilhões de plantas e animais em toda a Terra. O DNA, para aqueles que não conhecem, é composto de nucleotóides que especificam aminoácidos que compreendem proteínas. Muitos relatórios publicados revelam a preservação de proteínas intactas em espécimes supostamente enterradas há dezenas ou até mesmo centenas de bilhões de anos. Em um artigo de 2005, na revista Science, a paleontóloga Mary Schweitzer, da Universidade do Norte de Carolina, provou que tecido mole que ela havia encontrado em um osso de T-rex continha células sanguíneas e proteínas reais, material que não poderia ser sobrevivido aos 65 milhões de anos atribuídos à formação rochosa na qual ela encontrou o osso do T-rex. Matthew Carrano, um curador do dinossauro em Washington DC, confirmou a autenticidade das proteínas. Segundo ele, abre aspas, aqui estão os pedaços da proteína. Se você vai refutar isso, tem que explicar como essas peças entraram lá, instituiu Carrano em uma entrevista. Vejam, essa é uma das maiores comprovações arqueológicas de que os dinossauros foram extintos recentemente e não há bilhões e bilhões de anos, como muitos e muitos historiadores e pensadores comentam por aí. Além disso, nós não temos apenas os ossos dos dinossauros. Além disso, nós temos as pegadas dos dinossauros, que também atestam que o dilúvio ocorreu de maneira global. Sim, isso mesmo, pegadas de dinossauros. Quando elas são encontradas, normalmente demonstram que os animais se moviam em uma mesma direção. Em 2010, arqueólogos chineses disseram ter descoberto mais de 3 mil pegadas de dinossauros, todas apontando para a mesma direção. Foram necessários três meses de trabalhos de escavação para chegar até o sítio arqueológico. Fósseis de dinossauros foram encontrados em cerca de 30 sítios arqueológicos na área da cidade de Zunjeng, que também é conhecida como a Cidade dos Dinossauros. Isso foi reportado em uma notícia da BBC News. Além disso, em um outro site de notícias, o G1 Ciência, nós encontramos uma informação muito interessante. Segundo eles, está descrito que conjunto de pegadas sugerem que tiranossauros andavam em bando. Isso demonstra que eram três animais viajando juntos, todos indo na mesma direção. Explicou anteriormente, somente pegadas individuais de tiranossauros tinham sido descobertas em os Estados Unidos, Canadá e Mongólia. Vejam, aqui nesta notícia está relatado que quando foi encontrada pela primeira vez pegadas de tiranossauros juntas, todas elas apontavam para a mesma direção. Isso não tinha ocorrido antes. Então, agora, com esta notícia, nós temos aí a informação desses eventos que ocorreram recentemente e que atestam que o dilúvio foi sim um evento global. Isso pode significar que os dinossauros poderiam estar em fuga, por exemplo, de uma inundação. Além disso, para que as pegadas fossem conservadas, se fazia necessário que tivessem sido enterradas rapidamente por uma camada espessa de lama. Seria o dilúvio? Creio que sim. Por fim, nós não podemos deixar para trás mais um tema importantíssimo a respeito do dilúvio. A questão dos mitos existentes em tantas e tantas tradições históricas antiguas. Monsenhor de Ségor, um grande sacerdote francês, esclarece em um de seus livros o seguinte. Aquilo em que as pessoas sempre acreditam constitui o que chamamos de verdade de senso comum, ou se preferir, de sentimento comum universal. Qualquer pessoa que se recuse a admitir uma dessas grandes verdades universais não teria, portanto, o senso comum. De fato, é preciso ser louco para imaginar que se pode ter razão sozinha contra todo mundo. Desta forma, a partir do Monsenhor de Sérgio, podemos verificar que o dilúvio se enquadra em várias tradições antigas. Talvez você não saiba, mas a história do dilúvio é contada de formas diferentes em inúmeras culturas espalhadas em todo o mundo. Há mais de 270 registros de diferentes tradições diluvianas espalhadas pelo mundo em povos que nunca tiveram contato entre si. Por exemplo, o mito de Gilgamesh entre os babilônicos, o mito de Manu com os hindus, o mito do Deucalião com os gregos, o mito de Cox Cox com os aztecas, o mito de Yunu com os chineses, o mito de Ziusudra com os sumérios, o mito dos Tentenvilu e dos Caicavino com Mapuches e o mito do Irim Magé dos Tupinambás brasileiros. Aqui são apenas alguns exemplos de mitos a respeito do dilúvio, mas nós encontramos esse mito em todas as tradições antigas que estavam espalhadas pelo mundo. Veja, se todo mundo antigo sempre falou do dilúvio, podemos ter certeza que o dilúvio foi um evento global e que atingiu todos os povos. E isso também é confirmado pelos fundamentos arqueológicos e geológicos a respeito do dilúvio. Bom, meus caros, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque nós iremos trazer muitos conteúdos deste modo aqui para você. Deixe aqui abaixo nos comentários a sua sugestão de um novo vídeo para que nós possamos assim trazer cada vez mais conteúdo que agrade vocês. Um abraço e Deus abençoe.